Equipe Hudson Auto, muito boa tarde, trazendo para vocês hoje um carro mais do que especial para nós aqui na loja um Fiat Cinquecento Abarth, isso aqui é uma versão raríssima, importada para o Brasil uma versão esportiva do famoso Fiat Cinquecento, motorização turbo para os entusiastas é um Pocket Rocket, um Hot Hat, pode chamar como preferir o que importa é a gente entender que é um carro para lado especial esse veículo aqui recebeu uma plataforma de integração do smartphone Apple CarPlay Android Auto, TV Digital, USB Mídia, tudo isso através dessa central multimídia da Pioneer que instalamos nesse veículo aqui, diretamente no painel original do carro então vou mostrar para vocês um pouquinho mais como que ela funciona primeiro falar um pouquinho aqui da questão desse acabamento essa moldura aqui de acabamento, de finalização do painel que tem a saída de ar-condicionado deslocada nas laterais uma pintura em black piano personalizada espetacular produto que vai ornar perfeitamente com o painel desse carro todo sempre pensado no design, Fiat Cinquecento então um produto adequado para a instalação em um veículo desse porte bom, a instalação toda ela feita aqui no veículo preservando a originalidade do carro principal questão aqui, mantendo todos os comandos de volante integrados na central nova toda a parte de eletrônico original do veículo preservada e aqui na tela original da Pioneer você vai ter nativo no aparelho sistema de rádio, AM e FM então muita facilidade, conectividade e principalmente qualidade de áudio então você tem aqui 6 estações de FM 3 bandas ao todo aqui na tela inicial você tem também o sistema de TV digital os aparelhos Pioneer da linha mais top eles já possuem TV digital com os canais abertos aí integrado na central original, não é um módulo à parte e ela já é desbloqueada para uso em movimento essa tela aqui é uma tela Full HD para o cliente preferir, também pode usar uma USB mídia um pendrive com vídeos, por exemplo, em até Full HD e aí utilizando o USB original do carro aqui embaixo, a gente consegue reproduzir uma mídia aqui na tela do veículo também em até Full HD e o principal que os clientes mais procuram hoje plataforma de integração do smartphone Apple CarPlay e Android Auto lembrando que esse aparelho faz a conexão sem fio então vejam só, meu celular está aqui absolutamente sem nenhum cabo conectado e a gente está escutando, por exemplo o meu Spotify ou o meu Deezer no caso estou reproduzindo aqui um set playlist a partir do SoundCloud então você tem aqui todo o Apple CarPlay com muita facilidade vou aproximar um pouco mais do telefone para vocês poderem visualizar melhor a integração dos aplicativos então você vai ter aqui o sistema de ligações Apple Music, Waze, Google Maps se você preferir você consegue fazer a navegação aqui para o comando de volta, eu acho que bacana ele reconhece o comando de voz dado e ele te traz aqui o endereço vejam só, rua Francisco Alves, número 166 aproveita para anotar aí na sua agendinha colocar no seu Waze também e vir para cá fazer uma visita para nós vamos fazer um orçamento aí para o seu carro então muita praticidade ao alcance dos seus dedos aqui nesse Fiat 500 Abarth um carro aí que eu repito sempre um prazer receber esse veículo aqui na nossa loja é um carro que sempre nos trata de ótimas amizades estamos localizados na rua Francisco Alves número 166 na Vila Romana na Zona Oeste de São Paulo trabalhando sempre com excelência para ter nossos clientes e amigos aguardamos sua visita um abraço a todos vocês e aí e aí Obrigado.